Eis que veio o Senhor dos Senhores, em Suas mãos o poder e a realeza. Dá-lhe ao reino aos seus poderes, Senhor Deus, possa justiça ao descendente da grandeza. Com justiça ele oferra o nosso povo, com equidade ele jovem os nossos pobres. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em Suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos Senhores, em Suas mãos o poder e a realeza. Amém. Obrigado.